Estamos de volta com o Balanço Geral. O governador do estado, Romeu Zema, do Partido Novo, está em Coronel Fabriciano, no nosso Vale do Aço. A Gisele está chegando aqui para repercutir. Boa tarde para você, Gisele. Boa tarde, Nico, para você. Boa tarde a todos que estão aqui no Balanço Geral com a gente. Eu estou aqui em Coronel Fabriciano, onde o governador de Minas, Romeu Zema, participou na manhã desta quarta-feira do anúncio de expansão do serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU. Ele participa de uma série de agendas aqui no Vale do Aço e uma delas é a expansão do SAMU. Governador, boa tarde. Como que essa expansão do SAMU vai beneficiar, vai melhorar a vida das pessoas aqui do leste de Minas? Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Nico. Boa tarde para todos que estão nos acompanhando. Para mim, é uma satisfação estar aqui anunciando essa ampliação do SAMU. Nós estamos saindo de 11 cidades atendidas para 86. Então, isso vai significar que, a partir de agora, diversas cidades aqui da região, do Vale do Aço, do leste de Minas, terão a opção de remover qualquer paciente com uma agilidade muito maior. E isso significa um melhor serviço de saúde e, principalmente, mais vidas salvas. Então, o nosso governo tem feito um grande esforço para melhorar a saúde aqui na região. E hoje, assinamos esse convênio aqui, que terá um custo para o Estado de 32 milhões, sendo que 16 milhões já estarão na conta do consórcio nesta sexta-feira. E fica aqui o meu agradecimento ao prefeito Marcos Vinícius, de Coronel Fabriciano, que é quem está liderando todo esse movimento, toda essa melhoria. Isso significa mais ambulâncias também que deverão chegar nos próximos dias? Exatamente. Serão mais ambulâncias. Nós ainda, por hora, vamos continuar utilizando o helicóptero do Corpo de Bombeiros, que fica sediado em Governador Valadares. Mas a nossa ideia para um futuro próximo é que venha a ter uma aeronave específica do SAMU, para que esse atendimento fique mais rápido e mais pronto para quem precisar. Ainda na área da saúde, Governador, sobre as obras dos hospitais regionais de Governador Valadares e Teófilo Ottoni, há previsão para que essas obras sejam retomadas? Sim. O Hospital Regional de Teófilo Ottoni, na semana passada, inclusive eu divulguei, o edital foi publicado. Isso significa que, neste momento, diversas empresas, construtoras, estão analisando essa proposta para poder dar um orçamento ao seu preço. Então, assim que esse edital for concluído, se não me engano é coisa de 60 dias, e nós tivermos a construtora definida, as obras serão recomeçadas. O edital do Hospital Regional de Governador Valadares foi publicado, mas tivemos um questionamento do Ministério Público que está sendo solucionado, e assim que for, ele estará em vigor. Então, eu posso dizer que, neste segundo semestre de 2022, tanto o Hospital Regional de Teófilo Ottoni como de Governador Valadares terão as suas obras reiniciadas. E lembro, Gisele, que recomeçar uma obra no setor público é muito mais difícil do que iniciar uma do zero, porque quando você recomeça, você sempre tem pendências, questões do passado que não ficaram resolvidas. E quem começou e parou essa obra no passado não foi o meu governo. Deixaram prestações de contas pendentes, deixaram uma série de questões não resolvidas, e a burocracia acabou sendo grande. Se dependesse de mim, nós teríamos começado essas obras há muito tempo, mas estamos fazendo tudo dentro da lei para que ela recomece e seja concluída. E saliento aqui o mais importante, o dinheiro que foi o fator que fez essas obras pararem no passado, já está depositado e só será sacado da conta corrente se for aplicado na obra do Hospital de Teófilo Ottoni ou de Governador Valadares. Então, a questão está equacionada. O dinheiro está aí, só falta vencer a burocracia. Governador, o seu governo também é muito marcado por obras de infraestrutura. Aqui na região, por exemplo, a gente viu aí, pavimentação da 760 e também da MG, que liga IPABA a 458. Existe previsão de novas obras para ainda este ano, de algumas estradas que ainda faltam receber a infraestrutura? Nós temos hoje mais de 60 frentes de recapiamento no estado de Minas. Eu lembro aqui que durante 10 anos, a única coisa que se fez em Minas e mesmo assim mal feita foi a Operação Tapaburaco. Então, eu reconheço que hoje as nossas estradas precisam de melhorias, mas nesse ano de 2022, depois de três anos fazendo um governo com muita economia, com muita austeridade, nós já estamos conseguindo investir R$ 2,15 bilhões para recapiarmos. Eu não estou falando mais de Operação Tapaburaco. Agora é asfalto novo em 2.500 quilômetros de estradas. Isso significa que nós teremos, a partir de 2022, melhorias nas estradas de Minas e não deterioração piora como acontecia no passado. Essas obras estão sendo realizadas em todo o estado, inclusive aqui no Vale do Aço, na região leste. E isso é apenas a primeira etapa, porque ela não é suficiente. O ano que vem já temos um plano de termos o Provias 2 com mais investimentos. E o meu sonho é que as rodovias de Minas sejam um tapete. Eu que sempre viajei a minha vida inteira, sempre tive vergonha quando passava a divisa de Minas com São Paulo, com o Espírito Santo, que são estados que têm rodovias muito melhores do que a nossa. Então, estamos no caminho certo. Mas não dá para consertar 27 mil quilômetros de rodovia. Nós temos a maior malha viária do Brasil em um ano. É um trabalho que vai levar dois, três anos, mas iniciamos. Isso é que é o importante. Na área da educação, governador, o governo já conseguiu chegar aos patamares anteriores à pandemia? A gente pode perguntar no sentido de a Secretaria de Estado de Educação, já conseguiu colocar a educação nos trilhos novamente? Gisele, eu diria que hoje a nossa educação está melhor do que quando nós assumimos. Quem frequenta escola estadual sabe que as escolas hoje têm uma merenda muito melhor do que tinham no passado, que às vezes era uma sopa de arroz ou de feijão. Hoje tem fruta, tem proteína, tem uma merenda de acordo com qualquer nutricionista. reformamos já mil e trezentos prédios escolares. Alguns deles estavam desmoronando com peça de eucalipto no meio da sala para poder escorar o telhado. Além disso, começamos no ano passado, no último trimestre, a troca de todo o mobiliário. O mobiliário das escolas estaduais em Minas muitas vezes estavam servindo como peça de museu. Então, estamos trocando o mobiliário, os computadores também, que os alunos usam e que as professoras, o pessoal da área administrativa também utiliza. E o resultado veio. No meu governo, a avaliação do Ministério da Educação, o IDEB, bateu o recorde de matemática e de português. Mas não estamos satisfeitos. Estamos agora cobrindo as áreas externas das escolas, as quadras, para que os alunos possam fazer prática de atividades físicas, as escolas possam fazer eventos. Então, a educação tem recebido uma atenção toda especial do nosso governo. E vamos continuar avançando, porque tem escola que já precisa hoje de uma reforma. priorizamos as piores, então esse processo continua. Perfeito. Muito obrigada, governador. Olha só, Nico, o governador, ele continua aqui no Vale do Aço e, à tarde, ele participa da sexta conferência da região metropolitana do Vale do Aço, onde serão entregues títulos de regularização fundiária para os municípios de Ipaba e Antônio Dias. Viu, Nico? Eu volto com você agora aí nos estúdios. Obrigado, Gisele. Conduziu muito bem aí a entrevista com o nosso governador. Aproveita e transmita o abraço aqui em nome da equipe da TV Leste, todos nós. E agradece ele por mim aí, pelo vídeo que ele enviou para a gente carinhosamente, nos parabenizando pelos cinco anos aqui de Balanço Geral. O governador é sempre muito bem-vindo aqui, né? Sujeito muito simples, humilde. Eu gosto dele. Transmita o nosso abraço a ele aí, viu, Gisele? Obrigado, parabéns pelo trabalho aí. Gisele mandou bem-zaça, hein? Gisele mandou bem-vindo aqui.